Olá! Com este tutorial, vamos orientá-lo a aproveitar ao máximo a versão digital de Bem-vindo, a língua portuguesa no mundo da comunicação. Em Sempre Bem-vindo, você conhecerá um pouco da nossa história e de como Bem-vindo tornou-se referência no ensino de português como língua estrangeira. Aqui, você encontrará nossas atividades multimídia, com áudio e interatividades que tornarão o aprendizado mais dinâmico. Em Meu Desempenho, você poderá acompanhar os resultados de suas avaliações e seu progresso dentro das atividades. E aqui, você pode tirar suas dúvidas assistindo a esta apresentação. Para ter acesso aos grupos adquiridos, você precisa se logar, preenchendo o campo Senha e clicando em Entrar. Então, serão carregados os grupos adquiridos com suas respectivas unidades. E ali, você encontrará o menu de atividades e o menu inicial Índice. Escolha o grupo em uma das unidades de seu interesse e você passará para uma tela com mini-páginas, onde poderá escolher a página que deseja acessar e, então, escolher a atividade que deseja utilizar. As atividades são dos tipos que detalhamos a seguir. No primeiro acesso, será necessário cadastrar um nome de usuário que será usado posteriormente na emissão do certificado que acompanha a avaliação final de cada grupo de quatro unidades. Atenção! O certificado será emitido com o nome do usuário cadastrado. Esse nome não poderá ser substituído nem alterado. Atividades com áudio São identificadas com este símbolo. Para ouvir o exercício, você deve clicar no botão Play. Sempre que desejar interromper o áudio, clique no botão Pause. Para continuar o áudio, clique no botão Play ou Pause novamente. E se desejar voltar ao início do material gravado, clique no botão Reiniciar. Atividades de arrastar Para completar os exercícios, siga o enunciado. Clique e arraste o objeto até a sua opção de resposta. Atividades de preencher Clique nas lacunas e preencha conforme o enunciado. Atenção! É necessário respeitar a pontuação do texto, iniciando as frases com letra maiúscula e utilizando letras minúsculas para o restante das palavras. Atividades de imprimir Identificadas nos botões quando a possibilidade de impressão estiver disponível. As avaliações funcionam como os exercícios de preencher. Ao término de cada avaliação, é possível clicar no botão Corrigir e conhecer seu percentual de acerto. As avaliações estão disponíveis ao final de cada unidade e ao final de cada grupo, e podem ser acessadas pelo link Avaliação, presente no índice de cada grupo. Os botões Índice Volta à primeira página após o login. Avaliações Vai diretamente para a avaliação da unidade. Verificar Apresenta o resultado dos exercícios após o término da atividade. Caso tente verificar o resultado e o exercício não estiver totalmente concluído, aparecerá um aviso solicitando que o exercício seja preenchido. Atividades Exercícios Algumas interatividades trabalham sem exercícios comuns, como completar ou arrastar, e servem para melhorar a compreensão. Outras atividades terão duas ou mais partes. Serão identificadas por símbolos, como setas ou botões continuar. Em alguns casos, onde indicado, o áudio é acionado sem clique, apenas pela aproximação do mouse sobre determinado ponto. Para ouvir o enunciado, basta clicar sobre o ícone. Avaliações 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 Avaliações